O desejo de Ti agradar Senhor meu Deus, não tenho ideia de onde estou indo Não vejo o caminho diante de mim Não posso saber com certeza onde terminará Na verdade, nem sequer a mim mesma conheço E pelo fato de pensar que estou a seguir Tua vontade Não significa que realmente o esteja fazendo Mas estou convencido de que o desejo de Ti agradar realmente Te agrada E espero ter esse desejo em todas as coisas Espero jamais fazer alguma coisa sem esse desejo E sei que, se agir assim, minha vontade me levará pelo caminho certo Embora nada posso saber sobre Ele Contudo, hei de confiar sempre em Ti Ainda que me pareça estar perdido e envolvido na sombra da morte Não hei de temer Pois Tu estás sempre comigo E jamais has de deixar-me sozinho diante dos perigos Amém Amém. Amém. Esta oração, o desejo de te agradar, é de autoria de Thomas Merton. Thomas Merton é um monge trapista que teve toda a sua vida dedicada ao diálogo com as outras tradições religiosas. É uma das mais interessantes, significativas e importantes personalidades no campo da mística cristã. A oração encontra-se no livro de Thomas Merton, Na Liberdade da Solidão, Editora Vozes, 2001, página 66. A oração encontra-se no livro.